Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels e, gente, em setembro eu li 10 livros, li esses 7 livros físicos aqui e mais 3 e-books. Foi um mês, assim, que eu li muito, gente, assistindo lives de leitura na Twitch, fazendo as minhas lives na Twitch. Então, se você não me segue lá ainda, twitch.tv barra Luck Fischels. Inclusive, sou o Luck Fischels em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, na própria Twitch. Então, antes de eu começar a falar de todas essas minhas 10 leituras, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link, comprar algum desses livros que eu vou mencionar aqui, meus links da Amazon sempre ficam ali embaixo na descrição do vídeo e vocês me ajudam muito quando compram pelo meu link, porque eu ganho comissão. Então, é uma forma de vocês patrocinarem meu trabalho aqui no YouTube. Outra forma também é vocês me apoiarem no catarse, catarse.me barra Luck Fischels. Os apoiadores têm alguns benefícios bem legais, como vídeo antecipado, grupinho no Telegram, leitura conjunta mensal. E você pode também apoiar o meu conteúdo aqui, divulgando ele, compartilhando nas suas redes sociais, falando pras pessoas que você gosta aqui do canal Luck Fischels. Então, bora lá pras leituras do mês de setembro. Eu comecei o mês de setembro lendo A Profecia da Sereia, que é um conto, na verdade, ele não é um livro, né? Ele é um conto até curtinho, assim, da Clara Alves, que é uma autora nacional. Esse é um conto de sereia que tem um romance sáfico e eu fiquei muito, muito impressionado com a escrita da Clara Alves. A escrita dela é impecável, a revisão do conto, assim, maravilhosa, sabe? E a história é muito boa, muito bem construída. Em tão poucas páginas ali do conto, ela conseguiu desenvolver bem os personagens, desenvolver uma mitologia de sereia, que é muito massa. Gente, vocês sabem que eu amo coisas de sereia, que eu tô sempre correndo atrás de livros, séries, filmes de sereia. Então, pra eu gostar de uma mitologia de sereia, ela tem que ser boa, tem que ser inovadora. E, realmente, a da Clara Alves foi maravilhosa. Eu amei esse conto, ele tá disponível, eu acho, no Kingdom Unlimited. Então, assim, fica uma dica boa aí pra vocês lerem. Ah, e se eu não me engano, eu dei cinco estrelas pra esse conto. Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab, foi uma das minhas leituras aí do mês de setembro. É o primeiro livro de uma trilogia, é uma trilogia infantil juvenil da autora. E eu demorei um pouquinho, assim, pra pegar no tranco ali, no livro, sabe? Pra realmente começar a me interessar pela história, achar a história legal. E, basicamente, esse livro é sobre uma menina que vê fantasmas depois de ela ter tido uma EQM, que é uma experiência de quase morte. E esse fantasma salvou ela, eles se tornaram melhores amigos, né? Então, ele tava ali pra assombrar ela, mas eles acabaram ficando amigos. E os pais da menina, eles escrevem livros que têm a ver com fantasmas e tal, mas eles não veem fantasmas e não sabem que a filha vê fantasmas. E aí, eles recebem uma proposta de fazer um programa ao redor do mundo e ir visitando locais onde tem aparições de fantasmas e coisas sobrenaturais, assim. Então, a protagonista vai vendo fantasmas ao longo desses caminhos. Ela descobre que tem outras pessoas que conseguem ver também e que ela tem meio que uma missão, uma coisa a fazer, assim. Uma coisa que envolve o nosso mundo e também um outro mundo, né? Onde é como se fosse, assim, a dimensão dos fantasmas. Então, a autora criou uma mitologia muito legal, muito criativa. Eu gostei bastante. Mas, assim, eu já aviso de antemão, assim, que o livro realmente é bem infantil juvenil, sabe? Então, ele é pra um público ali de 12, 15 anos, por aí. E o último e-book que eu li... Gente, vocês pediram romance de época? Então, eu li romance com o Duque, da Tessa Dare. Eu queria muito ler alguma coisa da autora, porque eu acho ela muito engraçada, muito divertida no Twitter. Lá, aprendendo português, quando ela tava vendo Big Brother e tal. Eu achei ela, assim, super carismática, super querida com os fãs do Brasil. Então, eu fiquei muito curioso pra saber como que era a escrita dela, né? Por que que as pessoas amam tanto ela. Esse livro, gente, ele é fenomenal. Sério, eu dei cinco estrelas. Quase favoretei ali um livro que é um romance de época hot, gente. Sério. A história desse livro lembra um pouco Jane Eyre, assim, por causa da atmosfera e tal. A gente tem a protagonista, que eu já não lembro mais o nome da mocinha, gente, porque eu fiz dez leituras em setembro, né? Então, é muito nome pra eu guardar. E a história começa quando essa mocinha herda um castelo, só que o cara que é dono do castelo tá morando lá ainda, e ele não sabe que o castelo foi vendido. Foi vendido ali meio que na surdina pelos advogados dele e tal. Então, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E aí, ele ficou se bicando ali, porque nenhum dos dois quer sair do castelo. E começa a ter um envolvimento, romancezinho. Ele começa a ter aquela coisa toda, e aquela coisa de briga de gato e rato, sabe? E tem umas cenas, assim, muito hilárias, muito, muito engraçadas mesmo. E tem momentos muito emocionantes, momentos muito legais, assim, que dá pra ver como a autora pensou em desenvolver os personagens, sabe? Desenvolver mesmo a história. Tem uma história por trás de só o Hot. Então, assim, eu achei muito, muito bom. E sim, pretendo continuar lendo. Eu acho que é uma trilogia, se eu não me engano. Pretendo continuar lendo Tessa Dare, porque eu realmente gostei, gente. Eu não esperava gostar. Eu fui ler sem expectativa nenhuma, e fui me surpreendendo bastante. A próxima leitura que eu vou falar pra vocês é uma leitura que a gente fez em conjunto lá com o pessoal da Twitch. Então, tem o pessoal que me segue lá na Twitch, que acompanha as lives, tá sempre lá lendo comigo. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupinho de fofoca, o link tá ali embaixo, pra vocês entrarem lá no Telegram. A gente tá sempre conversando lá, às vezes conversando até 4, 5 horas da manhã. Assim, ó, gente, é maravilhoso, pessoal. É muito legal, muito divertido. E a gente combinou, então, no mês de setembro, de fazer uma leitura conjunta, que foi de Morte no Nilo, da Agatha Christie. E foi muito legal essa experiência. A gente fez metas semanais ali, foi muito, muito massa mesmo. Esse grupinho no Telegram é pra todo mundo. É aberto pra qualquer pessoa que quiser participar. E, gente, foi uma experiência muito legal ler mais um livro da Agatha Christie. Eu tinha lido o Natal de Poirot, há um tempo atrás, e eu não tinha curtido tanto, porque antes da metade do livro, eu já tinha descoberto o assassino. E nesse daqui, eu não descobri. As minhas teorias estavam erradas, então eu vi, realmente, a magnificência, não sei se essa palavra existe, da Agatha Christie. Aqui a gente tem uma moça super rica e bela, que tem uma amiga que tem um namorado. Só que o namorado acaba se casando com essa moça bela rica, e deixando a amiga da moça bela, sabe? Aí ela vai, então, com um novo marido pra uma viagem pro Egito. E essa amiga dela, agora ex-amiga, né, meio que vai perseguindo eles. Aí tem um pessoal que vai junto também pra essa viagem no Egito, porque essa mulher rica vai, sabe? Então todo mundo se encontra lá. Aí, eis, então, que acontece o assassinato lá, né, num navio. E aí tem toda aquela coisa dos personagens todos serem suspeitos e tudo mais. E daí a Agatha dá várias pistas falsas pra gente. E vários culpados por várias partes e várias coisas, sabe? Ah, o culpado por fazer não sei o quê com a arma do crime. Uma pessoa que tá escondendo algo, que mentiu no depoimento, mas não é a pessoa que matou. Sabe, várias pistas falsas, assim, e que deixa o leitor bem instigado. Eu gostei muito, muito mesmo de como a autora construiu esse livro. Eu só acho que o começo dele é um pouco lento, um pouco enrolado, mas realmente valeu a pena. Se eu não me engano, eu dei quatro estrelas pra ele, ou quatro estrelas e meia. E pretendo, sim, ler mais livros da Agatha Christie em breve. Foi, assim, ótimo dar uma segunda chance pra ela, porque eu realmente curti. E aí, os membros do Catarse tiveram uma leitura conjunta, que foi de O Mar Sem Estrelas. Se você quiser ser apoiador do Catarse, o link tá ali embaixo, catarse.me barra luckfishels. A gente leu, então, esse lançamento aqui, que eu achei um livro muito, muito incrível. Ele é um livro que eu não sabia, mas ele tem representatividade LGBTQIA+. Pequeno, assim, né, mais com menção e tudo mais. Não algo exatamente assim, ou de relacionamento, ou de romance. Não tem muito, assim, só uma pitada. Mas ele é basicamente sobre um lugar que é comandado por vários tipos de pessoas, que tem várias patentes lá dentro, várias hierarquias e tal. Que é como se fosse uma biblioteca subterrânea. Mas ela é muito mais que isso ao mesmo tempo. Então tem as facções rivais e tal. E a forma como a autora escreve esse livro, né, a Erin Morgensterny, ela já é muito conhecida por ter livro, assim, bem filosófico, com uma escrita bem confusa, né, como foi com o livro Circo da Noite dela, que eu acabei abandonando na página Cento e Poucos. Mas eu quero dar mais uma chance. Esse daqui eu não senti vontade de abandonar, porque eu realmente achei muito legal. No começo dele, o protagonista, o Zachary, ele encontra um livro que tem coisas que aconteceram no passado dele. E esse livro, ele não sabe de quem é, porque não tem nome de autor nem nada. Então ele vai em busca, né, pra saber o que tá acontecendo. Ele descobre que esse livro é dessa tal biblioteca subterrânea. Ele acaba parando nesse lugar. Então tem várias coisas fantásticas, com realismo mágico, sabe? Umas coisas muito, muito doidas, assim, super filosóficas, sabe? Tem personificação de coisas, como o destino, a lua. Então é um livro que faz a gente refletir muito, faz a gente pensar muito sobre várias coisinhas, assim. É um livro bem tocante. Só que eu acho que a partir da página 400 e pouco, por ali, o livro tem 500 e poucas páginas. Então ali nas 100 e poucas páginas finais, eu achei que a autora começou a se perder um pouco, porque ela exagerou na questão de deixar o livro confuso, de deixar tudo esquisito, assim, aquela coisa weird, sabe? Então acabou que eu fui perdendo interesse no livro. Eu achei que ele foi muito longo. O final dele eu achei, assim, bem mais ou menos. Tiveram algumas coisas que eu realmente não consegui entender, sabe? A maioria das coisas aqui é pra você ou interpretar, ou você meio que aceitar, sabe? Ah, é assim que acontece, e deu, e não ficar pensando muito naquilo, não ficar tentando desvendar, não ficar tentando entender, mas só sentir o que o livro traz, sabe? Aquela experiência sensorial. Com o Circo da Noite, quando eu abandonei, eu não tava sentindo nada disso. Com esse daqui eu consegui sentir, só que daí, né, como eu falei, a partir da página 400 e pouco, já foi desandando pra mim. Então eu acabei dando 4 estrelas pra ele, gostei bastante do livro, mas eu esperava um pouquinho mais. Eu fui com bastante expectativa também, porque tava todo mundo amando, né, mesmo sendo uma autora que tinha abandonado outro livro dela. Mas resolvi dar mais uma chance, né? Então eu realmente gostei, e quem sabe ainda esse ano, ou ano que vem, não vou prometer quando, mas eu vou ver se eu tento dar mais uma chance pro Circo da Noite. Gente, e aí, eis que eu li o último livro da primeira parte da série de Estilhaça-me, que foi Incendeia-me. E, gente, que bomba esse livro. Esse, com certeza, foi um dos piores livros que eu já li, foi uma das piores séries que eu já li. Dizem que melhora muito a partir do quarto livro, que foi a melhor coisa que a autora fez, foi continuar a série e tal. Mas, assim, eu não consigo, não consigo defender. A gente tem nessa série um macho escroto horrível, horrível, horrível. E a autora passa pano de uma forma tensa. E como esse livro é um livro jovem, né, um livro jovem adulto, um livro YA, eu acho muito perigoso menininhas de 14, 15 anos lerem esse livro e pensarem, Nossa, esse cara, bad boy, errado, criminoso. Ai, eu posso consertar ele? Posso fazer ele se tornar uma pessoa melhor? Não, gente, não é assim. O personagem aqui, ele é terrível, sério. Ele tortura, ele mata, ele mente. Nossa, assim, ele prejudica as pessoas de uma forma terrível, faz as pessoas sofrerem. É horrível, sabe? E a autora desenvolve um romance com esse personagem. E eu achei realmente horrível demais isso. O finalzinho do livro é legal. Lembrou até um pouco o Tomb Raider, sabe? Aquela coisa muito, assim, de ação, aventura. Mas no decorrer de toda a trilogia, eu achei que a autora não desenvolveu a distopia quase nada. Foi, assim, ó, 90% do livro romance, 10% de distopia. Foi menos distopia ainda, eu acho, que a seleção, que pelo menos tinha os rebeldes lá fazendo alguma coisa, né. Aqui o pessoal meio songo-mongo, os rebeldes meio que vão pra uma emboscada lá, são sempre ingênuos, assim, umas coisas que não fazem sentido, que não colam muito. E momentos mais críticos, assim, inoportunos. A personagem pensando em romance, pensando em beijar e não sei o que, sabe? Assim, não, gente, não, não, não. Esse livro realmente foi muito ruim, muito ruim. Eu fiquei bem decepcionado. A escrita da autora, pelo menos, é um ponto positivo. É uma escrita muito rápida de ler. A diagramação também ajuda, né, porque ela é bem espaçada e a fonte é gigantesca, gigantesca mesmo. Então, assim, gostei da escrita dela. É muito fluida. Gente, eu li, assim, umas 150 páginas rapidinho. É muito louco isso, sabe? Eu li muito rápido os livros da trilogia. Por isso que eu continuei. Se fosse maçante, eu não teria continuado mesmo. Eu tendo prometido pra mim mesmo que esses livros que eu comprei lá pra 2012, 2013, 2014, que eu vou ler todos eles que eu tenho na minha estante, né? Me prometi que eu ia ler todos esses físicos. Mesmo que eu tivesse que sofrer com o livro ruim, mas eu ia ler. Mas alguns que tiverem, assim, uma escrita muito ruim, que eu realmente não consegui, eu não vou me obrigar, né? Mas esse daqui, como a escrita, pelo menos, era legal, eu quis me obrigar. E fui até o final. Valeu a pena? Não sei. Talvez não. Mas pelo menos eu li, sabe? Posso dizer que eu li. E agora posso, de repente, me desfazer dos livros. Não sei ainda o que eu vou fazer. Provavelmente vai me desfazer porque eu não gostei e não vou reler. Então, é isso. Em setembro, gente, a gente teve também o quê? A gente teve ela, a Rainha das Fadas, a minha autora favorita, Holly Black, com Malévola, O Coração da Rainha, que é um livro que a história se passa entre o filme 1 e o filme 2 de Malévola, como se fosse um interlúdio. E a gente tem uma aventura extra aqui, com a Aurora já sendo rainha, com a Malévola ali, querendo se fazer de vilã, querendo se fazer de difícil, de bad girl, sabe? Aquela coisa, assim. E a Malévola sendo incrível, sendo maravilhosa. A mitologia das fadas da Holly é sempre maravilhosa. Então, ela mesclou a mitologia dela com a mitologia dos filmes e foi incrível. E aí tem brigas políticas aqui, coisas de reinado e traições, essas coisas que eu gosto bastante de monarquias, assim. Então, foi muito legal ler esse livro, foi muito gostoso de ler, sabe? Eu realmente curti demais, assim, dei cinco estrelas, porque, gente, Holly Black, ela sempre consegue nos surpreender. Sempre consegue trazer universos de fadas incríveis. E, ai, gente, sério, foi muito gostosinho ler esse livro. Não vejo a hora de ter um novo Holly Black pra ler. Gente, eu li também O Garoto dos Meus Sonhos, que foi uma surpresa muito grande pra mim. A escrita dessa autora, da Lucy Keating, é uma escrita muito, muito maravilhosa, muito gostosa de ler. Você vai lendo e vai se sentindo, assim, como se você estivesse sentado, assim, mascando chiclete, pintando com um lápis de cor. Sabe dar uma sensação gostosa, assim? Foi isso que eu senti lendo o livro. E, basicamente, a gente tem aqui uma menina que ela tem uns traumas de infância lá, e por causa disso, ela tem uns sonhos estranhos. Ela sempre sonha com um garoto, ele tá sempre nos sonhos dela, né? Por isso que é O Garoto dos Meus Sonhos. Até que ela se muda pra uma outra casa, que era da infância dela, e ela acaba vendo esse menino no lugar, acaba encontrando ele pessoalmente, e aí tudo muda, sabe? Ela não sabe se realmente o sonho dela é real, se ela tá ficando louca. Tem coisas de sonho que parecem que estão acontecendo na vida real. Então, os dois mundos parecem que começam a se cruzar, assim. E é um livro que ele, assim, ó, ele tem uma experiência sensorial muito legal. Além do que eu falei de sensação de mascar um chiclete, né? De pintar, também uma sensação de algodão doce, sabe? Uma sensação gostosa, assim, uma sensação doce, literalmente. O romance também é muito fofinho, muito gostoso. Eu gostei demais do romance. Eu acho que eu dei cinco estrelas pra esse livro. Ou dei quatro e meia, ou quatro. Eu já não lembro mais. Mas eu realmente gostei muito dele. É um livro bem fininho. E, olha, vale a pena. É um livro único, um livro de romance, com um toque de realismo mágico, né? Por causa dessa questão dos sonhos, de algumas coisas que acontecem. Tem os personagens bem legais, também bem engraçados. A casa que ela vai morar é uma casa muito massa, que é uma mansão antiga, assim. Eu acho que tem cinco andares, se eu não me engano. E como a autora descreve, o lugar é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Olha, gente, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava muito, assim, desse livro, mas eu realmente curti demais. Depois de enrolar vários meses dizendo que ia ler esse livro, colocando ele em várias tibias, mas eu finalmente li Tormenta, que foi o segundo livro da série Fallen, da Lauren Kate, que é essa série sobre anjos caídos e tal. Todo mundo me falava que esse livro aqui era o melhor da série, não sei o quê, que é um livro incrível e tal. Só que, assim, eu acho que é um livro que ele não aconteceu muita coisa, sabe? Realmente não aconteceu muita coisa. A personagem foi pra um outro lugar aqui, uma outra escola. E aí lá, tipo, ela ficava meio na praia, umas coisas estranhas aconteciam. Daí no final tem meio que uma batalhazinha que não fez muito sentido pra mim. Tentaram trazer ali esse mundo dos anjos junto com o mundo real, de uma forma que eu acho que não combinou muito, sabe? Não mesclou muito. Eu achei que a mitologia dos anjos aqui, ela não tem uma base boa, sabe? Eu acho que ela tem várias lacunas, que a Lauren Kate não pensou muito bem nos detalhes, ela só pensou no principal. Tipo, ah, romance de uma menina com um anjo caído, né? Foi mais isso. Tem personagens aqui que pra mim não fizeram muita diferença na história. E esse livro aqui, por exemplo, se eu tivesse saído do primeiro livro e ido pro terceiro, eu acho que só ia perder de conhecer alguns personagens, mas que de história não ia perder nada, sabe? Então eu achei um livro bem qualquer coisa. Eu acho que eu dei três estrelas, três estrelas e meia. Ele não é ruim, mas assim, é um livro que eu achei que não acrescenta muita coisa. Mas já adianto que o terceiro Paixão, que eu já li agora em outubro, eu gostei muito mais, mas daí eu falo pra vocês no mês que vem, né? No próximo vídeo de leituras do mês. Por fim, gente, eu li O Lírio Dourado, que é o segundo livro do spin-off de Academia de Vampiros, que é Bloodlines. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre todos os livros da Academia de Vampiros, né? Sobre a série completa, sem spoilers. E além disso, eu também falei sobre a série de TV que vai ser lançada pela mesma criadora da série The Vampire Diaries. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem ao vídeo, porque tá muito legal. Foi um apanhado geral dos livros, falando prós e contras. Enfim, eu tinha relido o primeiro livro dessa série pra ler o segundo, porque eu não lembrava de nada do primeiro. E assim como eu amei o primeiro da primeira vez que eu li, eu amei novamente com a releitura. E esse livro aqui, gente, eu gostei mais ainda. O Adrian Voscove, que é o meu personagem favorito. Gente, ele rouba a cena demais. Ele é um personagem que tem um desenvolvimento muito grande, tanto naquela série da Academia de Vampiros, que ele é um personagem secundário, quanto aqui, que ele é um personagem que é quase principal ali. Porque a principal é a Sidney. E aí, tem um envolvimentozinho entre eles. Ele é um vampiro, ela não é. E como ela é alquimista, os alquimistas têm essa resistência, e esse afastamento, assim, dos vampiros. E, gente, ele é um vampiro que, assim, tipo, é o personagem, o charme em pessoa, sabe? Muito charmoso e muito incrível. Personagem que faz umas coisas erradas, umas coisas idiotas, umas bobeiras. Mas quando precisa, ele tá lá, sabe? Quando a Sidney precisa, ele vai ajudar. E eles fazem planos incríveis, mirabolantes. Gente, assim, tem várias coisas super legais aqui, várias cenas de ação maravilhosas. Os vampiros também estão incríveis aqui. A ambientação com o colégio que eles estão. A faculdade do Adrian. Nossa, gente, sério. Esse livro é muito bom. Eu tô ansiosíssimo pra ler o terceiro, que é o Feitiço Azul. Vou ler agora nesse mês de outubro ainda. Enfim, foi uma leitura realmente muito, muito boa. Eu dei, eu acho que quatro estrelas e meia. E assim como na outra série da autora, né, que a escrita dela é sempre maravilhosa, sempre incrível, sempre super gostosa, eu sinto aquela familiaridade de voltar pra essa série, sabe? De voltar pra esse universo, como se fosse uma sensação de voltar pra casa, sabe? De tá, assim, ó, sentadinho na minha cama, lendo ali tranquilamente. É uma sensação muito gostosa, sabe? Tipo minha novelinha de vampiros, assim. É basicamente isso que eu sinto quando leio os livros da Richelle Meade. Bom, essas foram, então, as minhas leituras do mês de setembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo se gostaram, se inscrever no canal, e ativar o sininho, porque é muito importante que vocês ativem o sininho pra receber as notificações, porque o YouTube praticamente não tá notificando quem é inscrito só. Só pra quem ativa o sininho. E olhe lá, porque às vezes ainda dá uns bugs. Se você já é inscrito aqui no canal, confere se você realmente ainda tá inscrito, porque se tiver aparecendo inscrito, vai ser porque o YouTube te desinscreveu, porque às vezes ele desinscreve do nada. YouTube sem sentido. Lembrando mais uma vez, meu projeto do Catarde, o link tá ali embaixo, o meu link da Amazon também tá ali embaixo, caso você queira comprar qualquer coisa de qualquer departamento no site da Amazon, me ajuda muito porque eu ganho comissão. Não esquece de passar lá na Twitch, eu tô praticamente todas as tardes lá fazendo lives das 14h às 18h, e me seguir nas minhas outras redes sociais também, TikTok, Instagram, Twitter, é tudo arroba luckfishels. Espero vocês pra nossas lives, porque as lives sempre tem 3 horas de leitura, são sempre 4 sprints de 45 minutos, então dá pra aproveitar bastante pra ler. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente se veja no próximo. Tchau! Tchau!